Acho que eu sou melhor com ferramentas do que com instrumentos. Curte música? Então você vai gostar desse projeto e também de saber onde eu estou. Confira no vídeo. Para executar esse projeto eu vou utilizar esse plano de corte, que possui o desenho da guitarra em escala 1 para 1. Ou seja, em tamanho real. Esse arquivo está disponível para download gratuito na página de Marcenaria Amadora, na parte de planos de corte, e possui 8 páginas. Na primeira página você tem o desenho da guitarra com as respectivas medidas. Na segunda página, uma instrução de como você deve proceder com a impressão. Já que é um arquivo onde você tem uma escala em tamanho real, tem uma escalinha auxiliar aqui, que você pode usar para conferir se as medidas estão corretas. A primeira página, ela tem duas partes, com dois modelos diferentes aqui para a ponta da guitarra. Esse aqui é um modelo com tarraxas, esse aqui é um modelo mais reto. Eu vou utilizar esse aqui, que é um pouco mais simples de executar o corte. A parte 2, o corpo da guitarra, o braço da guitarra. A parte 3 e a parte 4, o corpo da guitarra propriamente dito. E a última página, você tem aqui algumas pecinhas de detalhe que você pode utilizar para incrementar um pouco mais o seu projeto. Aqui na junção das duas páginas, existem duas cruzinhas de referência para fazer o alinhamento. A forma mais fácil de fazer isso é colocar uma luz de fundo. Eu estou utilizando o celular, mas você pode utilizar a luz de uma janela ou a luz do teto e fazer a sobreposição das cruzinhas e efetuar a colagem. Com as folhas coladas, eu vou remover aqui um pouco da parte de papel, do lado do braço da guitarra, só para facilitar o passe da máquina. E depois eu vou colar o plano de corte na minha ladeira. No meu caso, estou utilizando um MDF de 9 milímetros, que eu acho uma espessura adequada para esse tipo de peça. Se eu colar o papel direto na madeira, depois eu vou ter um pouco de trabalho para remover esse papel. Então, eu vou colar a fita adesiva na madeira e depois o papel sobre a fita. Assim, fica mais fácil a remoção do plano de corte. Para fazer a colagem do papel sobre a fita, eu vou utilizar cola branca mesmo. Para efetuar o corte da peça, pode ser utilizado a tico-tico elétrica manual, um arco de serra tico-tico, esse que é construído aqui na oficina, ou também a tico-tico de bancada. Eu vou tentar utilizar as três máquinas aqui para mostrar para vocês o processo de corte com cada uma delas. Vocês vão ver que uma serrinha dessa é capaz de fazer. Hora de fazer o corte para embutir a lâmpada de LED. Eu fiz dois furos com uma furadeira dentro da circunferência para passar a lâmina da serra tico-tico de bancada. Essa lâmpada de LED, ela possui um diâmetro interno de 45 milímetros e ela tem uma flanja aqui. No plano de corte, essa circunferência tem 46. Então, na hora de proceder o corte, eu vou cortar levemente pelo lado de dentro da linha de corte. Não precisa ser um corte 100% perfeito, já que essa flange vai encobrir qualquer imperfeição que exista aqui. Se for necessário depois, pode ser utilizada uma lima para abrir um pouco mais o rasgo. Sempre que eu trabalho com o MDF, eu gosto de passar uma base branca antes de aplicar a cor final. Quando eu faço isso, o MDF absorve essa primeira tinta, ele arrepia um pouco, principalmente onde foi executado o corte. Depois disso, eu passo uma lixa, a madeira fica bem vizinha e eu aplico o acabamento final. A tinta já está seca e a guitarra devidamente lixada. Eu utilizei uma lixa 320, que é uma lixa bem fina e não deixa muitas marcas. Eu vou finalizar essa peça utilizando tintas metálicas. Eu tenho aqui um betume azul petróleo, uma cor bem bonita, que eu vou pintar a maior parte do corpo da guitarra. E tenho duas outras cores metálicas. Essa aqui é o ouro e essa aqui é o bronze. Para o braço da guitarra, eu vou utilizar ouro. Se ficar muito claro, aí eu vou utilizar o bronze. Eu vou usar a guitarra, eu vou usar a guitarra. Eu vou usar a guitarra, eu vou usar a guitarra. Eu vou usar a guitarra, eu vou usar a guitarra. E mesmo sendo LED, que a potência não ultrapasse 5 watts. Por quê? De fato, essa lâmpada esquenta um pouco. Mesmo sendo de LED e de 5 watts. Então, se você utilizar uma potência mais alta, pode ser que você tenha problemas. Eu deixei essa peça ligada por aproximadamente 6 horas. Não teve nenhum problema, nenhum sobreaquecimento, nem nada. Então, eu considero que é uma peça segura. Eu não comentei dos detalhes da instalação aqui, pois eu considero isso sendo muito arriscado. Se você não é familiarizado com instalações elétricas, eu recomendo que você procure um profissional. Não só para fazer toda essa parte de ligação, mas até mesmo para fazer a instalação da guitarra no teto. Eu utilizei aqui essas correntes pretas, que são de vasos. Você pode encontrar em casa de jardinagem. E como eu mostrei, eu aproveitei aqui parte de um suporte, de um esporte de luz, para fazer a fixação no teto. Então, agora o próximo passo é prender isso. E eu queria aproveitar a oportunidade para fazer dois agradecimentos especiais. O primeiro para o Márcio Roberto Ventura, que fez o desenho da guitarra e o plano de corde. Muito obrigado, Márcio. Você facilitou muito a minha vida e de outros colegas também, já que esse arquivo está disponível para download gratuito na página de Marcena Ari Amadora. E segundo para o pessoal da Trilha do Rock, essa banda do interior de São Paulo que acabou de lançar um canal no YouTube com notícias semanais sobre o mundo do rock. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo. Fique agora com um pouquinho mais de Trilha do Rock. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus